Música Vamos embora meus amores A partir de agora eu vou estivizar Música Vamos embora meus amores Música Vai ficar querendo Primeiro só você não é chegado Vai ficar querendo Você sabendo e eu bebendo Vai ficar querendo Pode morrer aí Vai ficar querendo Vai ficar querendo Saber aonde eu tô Eu tô nem aí Eu tô nem aí Vou ficar aqui Eu tô nem aí 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 Obrigado.